E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu vou tirar agora essa série de factórios A gente já começou aqui com os caras nos atirando, mas enfim Vamos continuar aqui então, na construção da nossa refinaria que a gente vai fazer E eu tava aqui pensando comigo no esquema Seguinte, é... Eu vou ter que construir um depósito, né, para o petróleo Que eu vou fazer aqui, né E daí eu estive pensando comigo, cara E se, é... Ao invés de eu construir o depósito de petróleo aqui Eu construo o depósito de petróleo lá perto da... Dos esquemas lá de petróleo, tá ligado? Lá no... Lá perto dos poços, né Então, não sei, não sei, não sei Eu estou pensando nisso, cara Eu estou pensando... Ó, outra coisa, vocês estão... É, algumas pessoas estão falando para eu utilizar robôs É, eu tô ligado, cara Eu tenho que utilizar os robôs Só que eu nunca usei os robôs, tá Eu disse isso, cara Eu tenho que montar... Eu sei que não tem como fazer eles na mão Eu preciso de fazer eles... É... Até aqui, mano Dá para ver aqui, ó Dá para me, tipo, meio que chamar eles para buscar, tá ligado? Dá para... Tipo assim, ah, eu estou precisando de ferro Clica aqui e ele vai lá e busca para mim, né Então... Eu preciso de fazer esse esquema Só que eu não sei como é que eles funcionam ainda Mas calma, calma Mesmo assim, isso aqui... Ainda! Minha base não está muito grande, né? Não está, tipo assim... Não precisa ir lá do outro lado do planeta e fazer os negócios Então acaba que isso não vai influenciar tanto Mas incomoda um pouquinho Mas relaxa, não é nada fora do... Meu Deus do céu Ah, eu estou apertando F7 para arrumar o meu... FPS Olha isso, meu Deus Parece que abre, sei lá, mano Os bagulhos muito loucos do capiroto aí Ahn... Beleza Eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma abertura aqui Porque nós precisamos De um local para passar, não é mesmo? Senão aí fica meio complicado, né, meus queridos? Beleza, ó Temos agora um lugar para passar aqui Muito bom Ahn... Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Construir mais uns pocinhos de petróleo aqui Que inclusive a gente já... Está no caminho já aqui, né A gente não conectou aqueles dois ali embaixo A gente vai conectar também Relaxa, moleque Relaxa que tudo vai se resolver aqui Ok Aqui E vamos ver Eu estou pensando realmente em conectar o meu negocinho de petróleo ali, véi Fazer o meu depósito de petróleo ali Mas eu não sei Sabe por que eu estou na dúvida? Porque se caso a gente precisar mudar, por exemplo O... O... A produção de petróleo, né Por exemplo Ah, eu não quero mais aqui Vou pegar daqui de cima Né Aí fica meio chatinho, né E começa a ficar um pouquinho meio chato Só que... Eu não sei, mano Vantagens e desvantagens, né Eu acho que eu vou fazer normal mesmo Melhor, cara Melhor Fazer lá na refinaria mesmo Suavão E é nóis Pronto Eu vou... Modificar o esquema aqui, né Vamos lá Aqui Pronto Pronto Então temos aí tudo bonitinho Eu já construí os lugares para passar ali, né Andar e tal Então fica de boa para eu mover aqui E agora a gente tem uma produção de petróleo boa Bem boa, né E vamos lá então Vamos construir aqui bastante reservatório de petróleo Inclusive eu vou ter que tirar boa parte aqui Desses canos Porque realmente Está muito exagerado isso aqui Eu construí muito longe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ahn... E eu estou ligado também que tem como colocar robô para construir E robô para destruir Sim Eu sei que tem como Eu estava vendo isso Ahn... Só que... Ah, entra na mesma... Na mesma questão Cai na mesma situação Mano, tem muita coisa nesse jogo que facilita a sua vida, tá Muita coisa Mesmo Tipo, é coisa pra cacete, meu amigo Que pode te facilitar aqui nesse jogo Que eu tenho que aprender ainda, né Eu sei algumas coisas Algumas coisas Eu diria que não sei Eu sei, tipo, nem 50% do jogo direito ainda Mas... Enfim Vendo e aprendendo Coloca aqui Uma porrada de depósito de petróleo Coisa bonita Vou fazer aqui mais 3 Mano, isso aqui vai ficar gigantesco Vai ser tipo assim O maior depósito de petróleo do planeta Pode pegar todos os petróleos que existem aqui Que não vai... Não vai encher esse depósito aqui Beleza Aí a gente pega aqui E conecta aqui Pronto Agora está conectado aqui nos negócios de petróleo Se bem que está enchendo o rabo, pra você ver É, meu amigão É, mas na verdade não Na verdade vai demorar É muito cano, velho Tipo, a distância é longa Para o petróleo percorrer, tá ligado É, meus amiguinhos Mas vai encher sim Vai encher Um tempinho Produção vai indo Inclusive, deixa eu colocar aqui Para fazer mais um Enquanto eu vou lá buscar mais ferro Porque eu vou precisar de fazer muito cano Muito cano Cano pra cacete Não só esse também Mas eu vou precisar de fazer essas usinas químicas aqui, né Para refinar o petróleo Não, não É esse aqui não É refinaria Isso Estou falando errado Tem que fazer refinaria Ahn Ok, vamos pegar aqui Que coisa Se tem uma coisa que é prazerosa É você passar aqui Pegando ferro aqui Olha isso Olha isso Mano, é muito bom Ah, os caras destruíram alguma coisa aqui Destruíram torres Eu vou fazer Eu vou fazer mais torre laser, velho Eu tô vendo que eu vou precisar Eu não Na verdade eu já sei como é que eu posso solucionar um pouco esse problema Aquela parte lá que tá Tá dando esses problemas Eu não coloquei munição Hum Ah, na verdade A gente tá com esse escudo aqui Só que eu preciso do Da armadura modular Tá Então, vamos lá Colocar os esqueminha lá Aí, ó Tem um monte de circuito avançado aqui Isso é bom Deixa eu distanciar a tela aqui Pra saber se o tempo tá vindo, né Sempre tomar cuidado com essa porra aí Vai saber Vai saber Eita porra E o pior é que a turret tava sim com as munições boas Então eles deram conta de destruir uma turret que tava em condições boas Que tava com a munição legal, né A boa munição Verdade Isso é um problema Isso quer dizer então que as munições não garantem a segurança da coisa, né Essas munições vermelhas, apesar de ser muito boas, elas não garantem não É Isso é uma bosta Deixa eu te falar bem a verdade Enfim É Observar isso Se continuar quebrando ali com uma frequência muito grande Eu Vou ter que acelerar um pouquinho os processos ali De colocar O A storage a laser Tudo cheio aqui, ó Os barrilzinhos De carvão É justamente o que eu tinha falado pra vocês, né Ia chegar nesse ponto aí Chegou Tá tudo cheio Ahn Eu vou voltar pra cá e vou colocar as munições aqui Porque Se eu ficar carregando isso aqui, meu amigo Ninguém aguenta, né Só as termoelétricas aqui trabalhando Trabalhando que é uma beleza Deixa eu ver como é que tá o consumo de eletricidade Ixi, não Tá muito longe Muito longe Tá preocupante Beleza É, vai faltar Deixa eu ir construindo ali Então Acho que eu vou tentar fazer duas refinarias Pra cada produto Certo Vai ser tipo assim No caso vai ser seis refinarias Tá Eu vou colocar seis refinarias Não tem duas refinarias pra cada produto Porque ela refina tudo, né Tudo é uma vez Vou botar seis refinarias ali Ahn No caso Eu vou precisar de Aço Leg no cérebro Vamos lá Peguei aqui um bocado de aço Aço a gente tem pra caramba Pelo menos Aqui vai tá seguro, mano Essas toras alheias Elas são muito boas, velho Bem melhores do que eu imaginava Apesar de que elas precisam de energia Eu tô fazendo isso só porque a nossa produção de energia tá bem de boa agora Porque senão, meu amigo Que nem antigamente Nem ferrando Nem ferrando E tá vindo petróleo? Deixa eu ver aqui Tá, tá sim Tá enchendo devagarinho Porque ele fica distribuindo entre todos aqui, tá? Ele fica distribuindo petróleo entre todos os negocinhos aqui Aí acaba ficando um bocadinho lento Bocadinho não, né? Lento pra caralho Então, enfim, vamos lá Vamos construir aqui agora então os esquemas de petróleo Primeiramente eu vou colocar aqui só pra eu me saber O que que eu tenho que fazer Tá, o petróleo vai entrar pra aqueles dois buracos ali de trás E vai ser pelo da frente, tá? Beleza Então aqui a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar o esquema Então vamos lá O que que eu vou fazer? Eu vou construir essa bodega Mano Esse trem vai ser gigantesco, véi Eu posso até cancelar isso aqui Acho que não preciso não Olha isso Olha o tamanho disso E o trem tá vindo Vocês vão ver já o barulhinho dele aí? Pois é Todo sapecoso Olha que coisa bonita Mano Essa refinaria vai ficar do caralho, moleque Eu vou ter que conectar aqui obviamente a energia Mas eu vou conectar Relaxa Tá, então Todo o meu depósito de petróleo bruto E as refinarias que vão Transformar aqui O petróleo bruto Em algo útil Então beleza Agora a gente tem que fazer o seguinte Agora a gente tem que mirar no seguinte Tem petróleo Certo? Pra refinar Tem as refinarias Vamos tentar agora fazer uma maneira organizada De tirar os produtos daqui Pra mandar Pra um Pra um reservatório Dos determinados Tipos Tá Porque aqui a gente tem que saber Esse cantinho aqui é gás Esse aqui do meio é leve Esse aqui é pesado Beleza Eu já tô começando a pensar Numa situação Numa coisa Que eu acho que vai ser legal Eu acho que vai ser bom E eu acho que vai funcionar Que é o que? Saca só Eu vou ver se vai funcionar Eu não faço a mínima ideia Tá? Seguinte Eu vou fazer aqui Vário Um conjunto de vários 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 canos mesmo Certo? Aqui ó Faço um aqui Depois eu faço Outro aqui Pulando um assim ó Um espaço de um pro outro São três produtos Então vão ser três canos Vamos ver se vai funcionar Aqui esse esquema de organização Nunca testei desse jeito Nunca Então beleza Agora que a gente tem esses daí O que a gente vai fazer? O primeiro cano Que é esse aqui Ele vai ficar responsável Pelo gás Certo? Então ele pode ser Assim mesmo Pode ser direto Certo? Aí a gente vem aqui Em todos Os canos que Saem o gás Aqui das refinarias E conectam nele Beleza Tá errado aqui Não tá? É, tá aqui ó Errei aqui na frente Pronto Então tá aí Todos os negocinhos Pro dos gás Conectados nesse cano aqui No próximo cano O trem vai passar Vai fazer barulho pra caralho Calma aí Maravilha A parte barulhenta do trem Eu acho que passou né Ele só vai ficar fazendo O barulho dele ali e tal Mas eu vou andar rápido Com a coisa que eu quero fazer O segundo cano Vai ser pro petróleo leve Esse aqui é o leve Não é? Exatamente Daí a gente vai pegar um cano Subterrâneo E passar Até lá Uma coisa bonita Mas vai ficar organizado Velho Pelo menos que pareça Vai E o último Vai ser Pra petróleo pesado Né? Vai ser o petróleo pesado ali Aí A gente conectando ele Olha pra você ver mano Ficou realmente bom Velho Tive realmente Pela primeira vez nesse jogo Eu tive uma ideia de organização legal Olha pra você ver Coisa Fica a dica pra vocês Quem tá construindo uma infinaria muito grande Assim Pra organizar Batata Agora É só eu tirar esses canos Obviamente Nesses canos aí Que eu Construí Cada um Vai pro reservatório Que eu quero Só que no caso Eu não sei onde eu vou construir Esses reservatórios Esse é o grande problema Onde eu vou construir Esses reservatórios Eu não sei Vai depender muito Da necessidade também Mas eu acho que eu já vou fazer Eles aqui já de uma vez Certo? Vou fazer aqui então Alguns tanques de armazenamento Eu vou tentar fazer Mais ou menos Acho que Seis Pra cada produto Então no caso vai ser Vai ser Eu vou usar mais ou menos Essa quantidade aqui Vai ser 9, 9 Dá 18 Vou precisar de 18 tanques De armazenamento Certo? É só Placa de ferro e aço mesmo É bem Bem de boa de fazer Bem de boinas Então vamos lá Pegar aqui Pronto Quanto Quanto que eu já tenho Tenho 6 Beleza Construir aqui 10 Dá 11 Mais 5 Dá 16 Mais 2 Isso mesmo Beleza Então vamos lá Vamos fazer Deixa eu ver Como é que eu vou dividir O esquema Como que eu vou dividir Isso aqui Deixa eu pensar Olha os caras atacando Acho que eu vou tentar colocar Nas extremidades Tá ligado Tipo assim Coloquei ali Depois eu coloco mais Outro aqui E o outro fica no meio Aí eu teria que achar Mais ou menos o meio Que vai ser um problema Aliás Eu não sei nem se o meio Vai dar certinho Acho que não vai dar não O meio não vai dar certinho Não Beleza Então Tá certo? Tá certo Beleza Então Ah é Eu posso apertar o R Pra virar também Ah Então tá aí Ah Isso aqui tá errado Merda Posiciono ele mais próximo Ali dos canos Beleza Vamos tirar ele Colocar Aqui Pronto Tá aí Então tá aí Os meus reservatórios Bonitinhos Eu tô meio com tique Aqui Porque não ficou simétrico É ruim Quando isso acontece Isso aqui Não é sinétrico Não é sinétrico Mas fazer o que né Fazer o que Depois a gente pode mudar também né Tudo desse jogo é maleável Vamos lá Vamos fazer cano pra caralho agora E o que eu vou fazer Bem Ahn Eu vou trazer Alguns caninhos Pra passar Esse primeiro aqui Vai ser o gás Eu vou fazer o gás nele mesmo Então aqui Então aqui eu vou pegar Daqui E vou trazer Pra cá E aqui Eu vou colocar Os canos Levando o gás pra cá Beleza Esse aqui Vai ser o petróleo leve Então eu vou construir Deixa eu colocar Esse cano aqui Esse aqui também Beleza Esse aqui vai ser daqui Pra cá E o outro é o pesado O petróleo pesado Eu nem vou necessariamente Precisar de fazer isso Mas eu vou fazer Só pra me andar Então aqui Mano vai ficar muito louco Essa refinaria Gigantesco Beleza Tá aí Organizado Ahn Nesse caso Dá até pra me deixar Mais simétrico ainda Fazer algo assim Porque aí eu pego aqui E faço isso aqui Só pra ficar igualzinho Pronto Agora que tá aí Tudo bonitinho Eu já vou conectar A eletricidade Certo? Pra começar a funcionar Porque Bem Já não tem mais O porquê De eu marrar a eletricidade Acho que aqui Vai ser mais interessante Eu construir Esses de dois Ah Mas é o de dois Ele ocupa mais espaço Ele ocupa quatro espaços É Então não vai rolar não Vai ter que ser isso aqui mesmo Vai ter que ser o comunzão Beleza Vamos lá Aqui Aqui Eita nóis E aqui Só que O pior é que eles não estão conectando Entre si A gente vai ter que dar Aqui uma Uma mudada Aqui Pronto Aê Está funcionando Que coisa bonita E tá Aí ó Tá refinando Bonitinho Bonitinho Ó E se eu quiser aumentar Minha produção Aqui É só eu esticar Essa refinaria Pros lados Aqui E alongar o cano Que já tá tudo de boa A infraestrutura é a mesma Então Maravilha Ficou muito bom Ficou muito bom Muito bom mesmo Incrível Não pensei que seria tão fácil Organizar isso aqui Ahn Então beleza Então agora a gente tem Todos os produtos refinados Do petróleo A nossa disposição De uma forma organizada E bonitinha O que a gente precisa A gente precisa agora De fazer uma estação De Exatamente isso aqui Usina química A usina química É basicamente Ela que faz tudo Que a gente precisa Inclusive o plástico Inclusive Tudo Qualquer coisa Que a gente for fazer Então o que eu vou fazer A usina química Ela vai ficar numa região Que vai ter acesso A todos os gases Todos os produtos Ali do petróleo Mas não só isso Ela também vai ter acesso A uma esteira Ou algo do tipo Que vai levar os recursos Até ele Certo Seja carvão Seja qualquer bosta No futuro eu posso Eu acho que Só se for uma produção Automatizada Que eu preciso Lega escala Eu posso construir um trem Que nem eu fiz lá na outra Quando eu fui fazer plástico O trem carregava o carvão O carvão chegava lá de trem Descarregava lá E pá E funcionava tranquilamente Se precisar Eu faço isso Mano Mas se não precisar A gente não faz Então aqui agora Eu vou fazer Esse aqui Tá beleza Então os produtos Sempre vão entrar Pelo lado de trás Ali ó Exatamente nesse Nesse canto Aqui ó De jeito Beleza Então vai ser mais ou menos Assim né Pelo que eu tô entendendo Aqui Inclusive deixa eu fazer Mais um pouco Pega mais ferro ali Vou fazer mais essas usinas Químicas Que ela é a base né A usina química Eu vou precisar dela Pra basicamente Tudo Então Já vou Fazer várias dela Beleza Fazer mais aqui Vamos pelo menos Mais uma Anda Tem demorado A poça Pior que demora Tá Então o que a gente Precisa aqui Da refinaria Que a gente vai utilizar Bem O ácido sulfúrico Que a gente precisa Mas não só ele Mas eu acho que Uma das coisas mais importantes Que a gente precisa Desses negócios aqui É O enxofre O enxofre Vai ser um pouquinho Mais difícil Da gente fazer Porque ele precisa Da água A água tá longe Mas apesar de tudo É só fazer um canão Mesmo né Não tem muito segredo É só fazer um canão Trazendo a água Com as bombas lá E a gente junta Com o gás de petróleo E faz o enxofre Tá ok O enxofre é um Que eu vou precisar De uma produção contínua O enxofre é um produto Que eu vou precisar De uma produção contínua Tranquilo Não é muito difícil de fazer Só preciso de fazer A infraestrutura da água E tal Beleza Ok Depois dele Vamos ver o que mais O plástico Eu não preciso De uma produção Tão contínua Ele precisa de carvão Então eu não preciso De uma produção dele Tão contínua Talvez no futuro Se eu precisar Eu adapto Eu faço uma esteira Sei lá O trem eu acho Meio desnecessário Porque a minha refinaria Aqui já vai ficar Muito próxima da base Então talvez Até uma esteira Compensa mais Não só isso Mas tem como Converter também Tipo Combustível E além disso Também tem lubrificante Que inclusive Eu nunca utilizei E a bateria Tão Cobiçada a bateria Para fazer Esses circuitos Aqui Eu preciso Da barra de plástico É eu vou precisar Assim Eu estou esquecendo Disso aqui Eu vou precisar Então ok Não vai ser tão complicado De a gente fazer isso aqui Vocês vão ver E vamos tentar Eu não vou fazer Minha refinaria Todas as usinas químicas Ali Não compensa Eu fazer a usina química Ali Porque se você for pensar Na verdade A usina química Seria mais interessante Ficar perto da esteira Por que? Porque a velocidade De transporte De uma substância Do caso ali O gás No caso do Do enxofre Por exemplo Ou Para fazer A barra de plástico É o que mesmo? Eu nem lembro É enfim Qualquer fluido Que você for passar Pelo cano Ele é transportado Muito mais rápido Do que na esteira Né Muito mais rápido Então Só se você olhar Pela lógica É muito melhor Você colocar A sua coisa Para ser produzida Perto da esteira Já que ela é mais lenta Do que perto Do cano Né Dos caninhos lá Que já é rápido É que nem se você falar Por exemplo Que Não sei Uma comparação boa Sei lá Tipo Você tem uma fibra ótica Para fazer Transporte De internet Você vai Colocar Vários servidores Em todas as cidades Da região E Tipo Conectar Por cabo normal Ou você vai Colocar um Só para a região Inteira E conectar tudo Por fibra ótica Que vai dar basicamente A mesma coisa E talvez Provavelmente Uma eficiência melhor Né Entendeu? Então É melhor Eu acho que vai ser melhor A gente fazer Aqui Mas enfim galera Vou encerrar esse vídeo Por aqui Então A nossa produção De plástico E de enxofre Vou fazer as duas No próximo episódio Fazendo de plástico A gente já vai ter Um produto chave Para fazer os circuitos Lá avançados E tudo mais Que a gente precisa Né Muito a partir de agora E a partir disso aí A gente desembola o resto Né Para fazer lá Aqueles kits científicos Lá Tudo isso aqui A gente está fazendo mais Por causa do kit científico Mas obviamente Que a refinaria Vai ajudar em várias outras coisas E tal E em afins Né O plástico também Então a gente Vai puxando as perninhas Ali Vai sempre fazendo Alguma coisa a mais Mas então é isso aí galera Eu vejo esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Atenção sorrita Se você também Curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Até na descrição E é isso aí galera Muito obrigado A todos Até a próxima Fui